Meus amores, ficou um pouquinho mais de perfume sem caixa pra trás e eu resolvi fazer logo pra vocês verem, né, eles todos. Isso aqui é uma pequena parte 2 do primeiro vídeo, viu? Vou mostrar rapidinho também. Esse daqui é o S Prelo de Eudora, que é maravilhoso. Esse perfume tem uma amêndoa, tem uma nota de mel. Esse perfume é um perfume invernal, é um perfume noturno, ele exala e fixa no osso. Maravilhoso pra mim, ele é um dos melhores da Eudora. Esse daqui dispensa comentários, né, gente? Isso aqui é uma bomba, é o Crazy Feelings. Foi através desse perfume aqui que eu conheci minha querida amiga Andresa Albuquerque. Eu fui comprar um desapego no LX, ela tava vendendo e daí pra cá nunca mais parei de comprar, né, Andresa? Que bom! Esse aqui é o Linda, eu ganhei agora no meu aniversário, mês de abril, meu filho André me deu um cofrê também, por isso que ele tá aqui sem caixa. Caixa muito grande, né? Vem o perfume, o hidratante e um sabonete, se eu não me engano. Vem umas coisas lá. Aí eu tirei, porque ocupa muito espaço. Esse daqui é o meu franjipane flower, da Marrogany, só que ele não vem nesse vidro. O vidro quebrou e eu tive que colocar aqui. Esse daqui é da Avon, que é o Sparkling Attitude. É aquele que é cheio de glitterzinho. Tá vendo? Cheio de glitterzinho. A caixa dele também já se foi. Esse daqui foi um presente, né, é uma relíquia, da minha amiga, Valquíria Ambrosio. Ela me deu. Esse aqui é o Florata Amentiste. Não, Safire. Gente, se eu falo errado. Safire. Ai, gente, como eu amava essa linha nesses frascos. Eu cheguei a comprar o Florata em Blue. Agora tá naqueles frascos menos bonitos, né? Enfim. Esses são os meus por blanca. Esse daqui, eu tenho a coleção toda de por blanca. Graças a Deus. Esse daqui é o Noite, que a caixa já rasgou. Gente, os que eu mais uso, as caixas, sempre rasgam, né? Tira e bota, tira e bota. Esse aqui é o por blanca tradicional, que também é o meu preferido, e a caixa já rasgou. Essas garrafinhas aqui são presentes, que a minha consultora Natura me deu. Andres Albuquerque. Olha só, gente, que gracinha. Esse daqui é Frescor de Moça. Maravilhoso. Esse daqui é o Ecos Pitanga, Frescor de Pitanga. E esse daqui é o Madeira em Flor. Madeira em Flor. São todos maravilhosos. Esse daqui, gente, esse vidrinho eu comprei. É de 50 ml. Eu comprei um perfume da Rinodê, um das traduções gold. É o 23, que é o contratipo do Classic Jean Paul Gaultier. Eu dividi com uma amiga. Ela ficou com um vidrinho de 50 ml, e eu fiquei com um vidrinho de 50 ml. Isso aqui é uma bomba. Gente, como esse perfume parece? Infelizmente, né, a Rinodê, ela descontinuou essa linha de traduções gold. As linhas autorais da Rinodê estão maravilhosas. O preço também é muito bom. Mas esses aqui, né, gente, não tinha comparação. Esse daqui é o meu 3O Lanui, ó. Lanui, não. Meu 3O. 37. Meu 3O. Olha só. Tem um tempão que eu tenho esse perfume. Eu uso, assim, no conta-gosto. E agora mais ainda, né? Esse daqui foi um cofrezinho também que eu comprei da Vitória Secret, que é o Cocôno de Passion. Veio ele, veio o creme. Esses aqui também não vêm. Se eu não me engano, ele veio numa sacolinha, que é o Amber Romance, que é da Vitória Secret também. É um Body Splash. Esses Body Splash foram presentes da minha consultora, Andres Albuquerque. Maravilhoso. Ela me deu um antes e depois ela me deu também no meu aniversário. Esse aqui foi o que ela me deu antes, Caramirito, gente. Isso aqui é uma maravilha, tá? Muito bom. Esse daqui é o que vai passar pra mão da minha amiga, Andres Albuquerque. Ela é apaixonada por esse perfume e eu gosto, mas não tanto. Então, eu vou passar pra ela que ela está apaixonada por esse perfume. Por isso que eu estou mostrando ele aqui, porque é a última vez que vocês vão ver ele aqui na coleção. Esse daqui foi um desapego que eu comprei, que é o meu Encanto, da Salvatore Ferragamo. Encanto Shine, maravilhoso. Esse daqui também lembra o Bomb Shell da Vitória Secret. Esse daqui é o meu querido Avon Farway Gold. A caixa também rasgou. Esses são os meus tabus, gente, ó. Eu compro naquele vidro normal e coloco nesse. Aí, esse aqui é 50ml, eu coloco, depois eu vou repondo. Tá aqui. Segredos, flores, e o outro eu acho que já acabou. Esse daqui, gente, é um pouquinho do meu Kenzo, daquela linha 100% artesanal. Um pouquinho do meu Kenzo, é Flower by Kenzo. Olha só. Tá um pouquinho. Tá na hora de acabar mesmo. Esse daqui foi até o que eu usei ontem, durante o dia, que é o... Também da 100% artesanal, que é o... Contratipo do Cloé. Cloé, tradicional. Esse daqui foi um presente da minha amiga Renata Vilela. Esse é o Ombre Rosé. Deixa eu ver. Ombre Rosé? Isso mesmo, o Ombre Rosé. Não sei de que empresa é, mas esse perfume é maravilhoso, gente, maravilhoso. E, por último, da Paris Elysees, o meu Sexo Woman Night, que é um contratipo do Hypnose, né, da Lancome. Ele é muito parecido com o Hypnose. Então, ele está aqui também, sem caixa. Então, essa foi a segunda parte do vídeo. Se vocês gostaram, dê um like pra mim, viu? Beijo no coração. Fiquem com Deus.